Olá, para você que mais uma vez está aqui comigo no meu canal, e hoje eu quero ensinar para vocês como que você faz depois que você faz a sua venda, qual é o próximo passo. Então, me assista até o final, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, deixa aí o teu joinha para que as outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. E você que está aqui comigo mais uma vez, seja muito bem-vindo e vamos para a nossa aula prática. Nós vamos lá no nosso aplicativo do Postmark, eu já entrei aqui na minha conta, e vamos aí no MySales, que foram tudo aquilo que eu vendi. Eu vou pegar o último, que foi o que eu vendi. Aqui você vai fazer o download do Label Shipping, Shipping Label. Download, começar o download, já está indo, vamos abrir o documento. Muito bem, esse daqui é o seu label que você vai colocar no envelope, que você vai mandar a sua mercadoria, tá bom? Aqui nós vamos fazer o print. Você pode fazer esse label também no computador pelo e-mail, eles mandam também para o e-mail para que você possa abrir no computador. Eu faço por aqui que eu acho mais fácil. Vamos imprimir a folha, e eu vou mostrar para vocês a folha imprimida, e aí nós vamos preparar o pacote para mandar. E é bem fácil, é só isso, você imprime a folha, coloca no pacote e envia no correio. Você nem precisa ficar na fila, você chega no correio e fala que é só para drop off, não precisa de recibo, e simples assim, não tem segredos, tá bom? Vamos então procurar aqui a nossa roupa, a que eu acabei de vender, eu tenho tudo já organizado nas caixas, eu separo saias, vestidos, tudo em caixas separadas, porque assim na hora que você faz uma venda, fica muito mais fácil. O nosso próximo passo é agora empacotar o nosso produto. No meu caso aqui, foi uma saia preta da ATM, é uma saia nova, sem etiqueta, e nós vamos empacotar ela. Eu gosto de usar esses saquinhos do Z-Plock, porque ele é prático, e também para não danificar o produto quando chega na casa da pessoa que comprou. Às vezes pode rasgar a sacola, pode chover, pode molhar, e o produto chegar danificado e a pessoa tem que me devolver o produto. Então, para evitar esse constrangimento, eu gosto de usar esse saquinho, mas você pode usar o que você quiser, tem pessoas que não usam, tem pessoas que simplesmente enrolam no papel e mandam. Só que eu prefiro dessa forma, porque eu acho que protege melhor o nosso produto. Eu gosto de colocar sempre o Thank You Note, que você pode, você mesmo, fazer como você quiser. Antigamente eu usava um coraçãozinho vermelho, e eu escrevia Thank You for Shopping My Closet. Esse daí é o nosso label, Shipping, Shipping Label. Esse que eu estou usando é um papel que eu compro no Amazon, ele já vem com cola por baixo, então é só cortar e colar, mas você pode usar a forma que você quiser, você pode imprimir no papel ofício normal e passar tape em volta também, não tem problema. No início, quando eu comecei, eu fazia dessa forma, eu usava o papel normal, e depois foi que eu adquiri esse, que eu achei mais próximo. Nossa embalagem, que depois eu vou ensinar pra vocês, que você pode pedir pelo correio, é de graça e eles entregam na sua casa. Se poupam um produto maior, uma calça, por exemplo, não vai caber dentro desse envelope, e aí você tem que usar uma caixa. Eu gosto sempre, ainda que tenha a cola, que cola pra fechar, eu gosto de ainda assim colocar um tape só pra garantir, coisa maior, eu prefiro assim, eu prefiro dessa forma, então, mas é o que eu faço, você faz da forma que você achar melhor, tá bom? E aí, nós vamos colar, então, o nosso shipping label, e já estamos no processo final, é só colar e já está. O pacote já está pronto, preparado, e agora é somente levar para o correio e nada mais. Agora, o próximo passo é só levar e deixar no correio. Então, muito obrigada por você que assistiu até aqui, deixe aí o seu joinha, já se inscreva no canal, para que você possa estar por dentro de todas as informações de como você pode fazer pra fazer essa venda online, pela plataforma do Postmark, os próximos passos, como adquirir as caixas do correio, e eu vou estar falando já no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.